Ok? Ah, New York, New York, New York. O frio do caramba! Estamos aqui, entende? Hoje é quinta-feira. Turístico, assim que parece um pouco mal, né? Ficando todo mundo junto, sei lá se você tem medo de se perder. Mas é uma coisa assim que você... Nem mesmo frio, porque Manhattan, New York, tem tudo! Vocês sabem que aqui até brasileiros vocês encontram? Encontramos mineiros, carioca... Até da cidade que é o tempero do Brasil, que é Salvador. Até a turma de Salvador eu encontrei. Olha só, tem uma Gisele Bitsch aqui. É uma pomba, aquela que anda com os pés nem cruzados, assim, dele. Estão sempre aqui comigo. Um dia quase que eu fui presa, porque eu tava dando milho. E o guarda chegou. Esqueci os milhos. Eu falei, o quê? Não, eu sou do Brasil lá. A gente dá milho pra tudo. Pra cavalo, pra compro passarinho. É, mas aqui as senhoras não podem. Mas então é isso. Mas tudo aqui é gostoso. Tudo aqui em New York é convida à vida, né? New York realmente é uma cidade que não dorme. Só que, sabe o que faz falta aqui? Faz falta o Ludu. Faz falta o Caetano. Faz falta o Chico. E faz falta uma praia bem gostosa. Tudo bem? Não vai exigir tanto, né, Itapuã. Mas se fosse uma coisinha assim como ali, Copacabana já estava bom. É isso aí. Amo New York. Adoro. Pedro, é uma cidade fundiosa. Tchau.